E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, o Ribasolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, bora lá assistir os melhores fatalities, né rapazadinha? Agradeço você de coração, bora lá, já tô fazendo hora demais. Porque eu não fui pro nacional, eu não entendo qual é a sua brisa, se quer falar isso logo, né, o que passa roubado na sua seletiva. Você tá me empolgando, sou o colmeja e sua rima não é única. O deputado aqui é você, desviando rima pública. Mano, eu achei que você era um mestre de cerimônia, espalhando mentira causada em minha ilha, eu ganhei roubado, que vergonha. Eu perdi roubada no passado, eu jovetei um monstro medonho, esse ano eu voltei mais pesado e vou pisar lá pra realiza meu sonho. Medonha ele pai, pelo visto ele não sabe o que fala, esse é o tipo que pede roubado num ano e no outro ele rouba outro cara. Vou explicar que cê não vai além, e o 99 não é 100, você erra no olho dos outros, né, cê tá errado também. Eu tô errado também, mano roubado, eu ganho justo, já o Prado não ganha de ninguém, já você tá falando merda. Ele vive de expectativa, o MC que tem três estadual, o que sempre pipoca na sua seletiva. E seu sonho é o nacional, o meu sonho é ficar milionário, não é só marketing digital. Sabe por que cê narra uma treta, cê não me acompanha na caneta, o que eu vou fazer de milhão no ano que vem cê não tem de folha na gaveta. O meu foco é ganhar o nacional e trazer pro meu bairro o pego do país. O meu foco é no meu, minha missão, tô fazendo meu serviço, eu vou escutar vários bababá, nego falando que eu não vou ganhar. Mas se eu dependesse de você, eu não saia do mesmo lugar, saia do mesmo lugar, então assina o disco de vinil. Porque pra mim você tá parado, cê não tá preparado, é o melhor do Brasil. Então agora você se fudeu, igual a tinta de suvinil. Assino o contrato com o JRCs, que eu assino com cheque de 50 mil. Eu uso o soldado e a caridade, pra você poder fazer uma rima já é uma oportunidade. Sinceramente, você quer falar até do meu ego, só que na areia na aldeia sempre o meu igual um trego. Não vou, cê já tá ligado, que agora não dá por ser. É que o ego é, deixa você cego sem ceder. Que a batalha cê perdeu, cê disse que eu me achei. Você hoje se perdeu, por isso que eu que ganhei. Não, 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 eu sou tremeu e eu virei rei. Eu não sei o que eu sou, sonho com o teu serei. Faço a visão de olho fechado, por isso que eu nunca me agachei. Eu nunca me achei, subi aqui em cima e me encontrei. Pra você entender, sem consular, pode pá, causando tua morte. Não é leste, não é norte, por isso que é sem o suporte. Você acha que você é foda, mas na verdade você é só um bundão. Prego na areia, não arruma nada, imagina o que faz na tampa do caixão. Se sentiu, se encontrou, tá ligado, se gritou. Mas a rima não pensou, nem significado polô. Mas você já tá ligado, que a rima não é de guerra. Já que cê teve um encontro, foi com a Patrícia fora. Claro, amanhã, esse cara acha que ele é foda, que ele é guerra do Vietnã. Por isso que agora, infelizmente, eu te causo dois. Chega pra cá, guri, eu já entrei no estado. Como foi pra você ganhar ontem do Salvador? Volta do Salvador, só que só rima não aconteceu. Cê tá ligado, foi só no seu céu, quando você tava pedindo pra Deus. Cê falou que a Patrícia é poeta, cê tá ligado, cê vai tomar pau. Mas é poeta, só que imaginal, mas comparado com o Mano Bravo. Falta melanina e falta rima, falta postura e também falta brilho no olhar, falta disciplina. Por isso que hoje eu te bato, você hoje está sozinho. Tá vendo o que acontece com o menino quando acaba a TV Globinha? Tá ligado, sempre a erro, de qualquer forma, não é uma. A Globinho acabou, só que é desse jeito que a cultura se perpetua. Falta várias coisas, mas não respeito na rua. Já mais, já mais, ó ligado. Nunca vai faltar respeito, porque você é respeitado. Tá de papo, por isso que você não tolero. Nunca vai faltar respeito, com todo respeito, você acabou de tomar um 2 a 0. Na boca tem 500 dentes, cê tá achando que é assim? Mas eu provo, meu Mano, cê tá na minha frente. Cê falou que você vai cobrir de porrada, agora seu oponente? Essa porra é a que o Samuel aprende que comigo é diferente. Coitado desse branquelo. Olha pra mim, olha pra ele. Cês acham que eu amarelo? Cês tão de sacanagem, né? A sua mente vai ficar em pânico. Cês chamam o El, tá morando no meu bolso. Eu vou trocar meu fio pra Superman. É Superman, tá ligado agora no instrumental. Mandaram essa rima pra mim quando eu comecei. Cês sabem que o parceiro te deu mal. Mas tá ligado, ele não vai peidar. Agora a rima é o leito com glaucoma. Também é o tamanho dessa jaca. Ele me dá uma cabeçada e eu entro em coma. Não, me dá uma cabeçada e eu entro em coma. Sabe meu parceiro que eu nem preciso te dar uma cabeçada pra tu ir pra lona. Olha as ideias desse mano. Tá falando nada com nada. Do nada olhou pra mim e tá querendo ganhar uma cabeçada. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziadinho. Todo dia vídeo aqui no canal do nosso Logar Pico. Bora, bora. Cê fica e come. Sua cabeçada é de peneirachinha. Tá vindo o beat, a cabeçada é se dane. Cabeçada se dane. Com essa rima você vai batalhar, sua mãe fala. Cê vai, mano. Você que se dane. Você tá ligado aquele bagulho, meu mano, batendo rock. E agora você rima até amanhã. Você não é se dane. Você tá mais baqueiro quanto o melo. Tão picando com o ação. Tá ligado, meu mano? Tá picando com o ação. Só que eu vou falhando agora, cê tá ligado? E eu vou mandando mano igual a Misterão. Tá ligado? Agora eu vou te explicar. Por isso agora você não tá na vikina. E falou de PSG, na verdade cê era em Mali. Tô vindo de Messi, eu sou destaque do time. Pode crer, meu mano. Sabe que agora você vai descer do palco. Pelo visto o Messi bebeu um pouquinho, né? Já que ele ficou alto. Você tem que falar da França, meu mano. Deixa eu te dizer. Pau do cu do Cidane. A nova geração. E cê tá feitando o Mbappé. Eu te vejo, eu te vejo. O melhor no que eu faço, a tal sou o Prado. Sem maldade, pelo seu ego e sua vaidade. Cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha porrer na sua barriga. Mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho. O rap é pra todo mundo. Tá ligado, cê tem que entender. Eu dizer que eu sou bom não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, que assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. E eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Perda pra mim! Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá com depressão dentro do seu quarto esforçado. No tipo infarto, o coração tá paralisado. Petificado, tá trancado a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, vai se ocorre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca. Que a chave lixa, nós abre esse coração de bosta. Tá só. Cê abre meu coração, aí cê vai ver. Sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá lá, irmão? Tá lá, irmão? E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de hoje. Então, fica suave porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomovo. Tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito. Foi com pouco. E mostrar que essa porra é dá mais do que fala. É bom e rima, passo por cima. Cê tá ligado, mano? Tubarão chega e assassina. Porque hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última. Hoje eu venço pela primeira. Pre-potente. Você veio rimar, mas eu descarrego meu pente. Recuda, eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. Cê tá jogando meu pente. Mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma, meu amigo, que seu verso é de otário. Ele acha que é bom, só que eu vou com a facutara. Hoje eu vou matar o cara que é o clone. Que a rima famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha. A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar Tudo bem, tudo bem, você não é vencedor Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator, calma seu demente Prode, prode... Sua língua tá mais presa que a tua mente? Você não... Mas eu não sou um garoto Vai deixando o like se inscrever né rapaziada Só batalha é um monstro É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto Mas você é um tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia já que cê não rima nada Independente, mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário E faço sua mente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando Uau! 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 Vai apanhar na leste e não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Uau! 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 Eu quero fazer uma rima bem mais legal Já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Essa derrota pra mim primeira vez nessa indústria vital Você é o Luiz, espalha lixo, sem maldade eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso E sem maldade mano, você tem que vir buscar, na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado, eu não julgo, eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade, o Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades Suas verdades é tudo verso momentâneo, vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como você é vacilão, vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão Isso não são argumentos, agora eu te valo o que eu demonstro nos meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento, do magrão é replay, a minha é melhores momentos Melhores momentos no YouTube, sem maldade eu tô chamando, cadê o doutor Rancho Crutz Tomou um pau na segunda-feira, fica pau, derrubou a árvore, tô gritando Se inscreva no canal, ativa o seu vídeo, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo aqui No canal Vimassulo HD, rumo aos 600 mil inscritos, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziadinha É isso, tamo junto, é nóis, falou, deixa nos comentários o que você achou do vídeo